Olá, amigos! Eu sou o Lucas e hoje vamos continuar a nossa série de Minecraft Survival com RTX ligado! Então vamos lá! Vamos! Olha essa luz ali, Lucas! Volta ali! Muito boa! Desce, desce, desce! Olha só, Lucas! Meu Deus do céu! Nem parece Minecraft. É, verdade. Dá um panda! Dá um panda! Acho que ele não dura pra nada. Tá, deve, deve dar um... Ah, acho que ele é bonzinho. Tenta dar, teme! Dá, dá, dá! Será que é bambu? Ele quer bambu, quer bambu. Olha, tem ali, é cavalo ali? Acho que ele é cavalo, mas eles não... Eles achassem... Olha! Eu dei uma alvo pra ele! Ele tá comendo bambu? Não sei. Acho que ele só tá olhando. Aí, comeu! Olha só, Lucas! Mas acho que eu não posso domar ele. Acho que não dá. Ah, depois a gente procura... Comenta aí, pessoal! Dá pra domar o panda? O Lucas jogou há muito tempo. Não tinha panda quando você jogava, né? Não tinha. Eita! Cansou, eu acho. Não. Será que ele vai começar a me seguir? Ovelha! Ovelha, ovelha! Volta aqui, ovelha! Pronto. Pronto, tá podendo fazer a cama. Posso seguir. Olha o panda. Como é que você vai saber que ele vai começar a te seguir? Vai pra ser coração ou uma coisa? Não, ele só começa a me seguir. Eu não sei se... Se der pra domar, vai parecer também que ele completou um ativo. Comenta aí embaixo, pessoal. Se dá pra domar ou não. Eu sei que dá pra domar gato, cavalo dá pra domar e lobo. Leopardo também e o pássaro. Mas e a vaca? Como é que você bota a vaca na sua fazenda? Você pega trigo e vai na mão. Ela começa a te seguir. Será que você vai colocar o bumbum? Ele me segue na mão? Pode ser. Pato zumbi, pato zumbi. Pera, pera. Depois você vai me seguir. Vem cá, panda. Panda, tá vendo o bumbum? Ele tá olhando o zumbi. Ele me segue? Ele me segue. Eu vou levar ele pra casa. Mas como é que a gente vai conseguir levar ele lá pra cima? Ele sobe? Ele sobe, ele sobe. Mata esse zumbi aí também. Eu acho que não tem esse zumbi solto aí. Ó, vai ficar de noite. Ele não, o zumbi tá de boa ali, que ele não vai sair d'água. Esse zumbi não vai sair d'água. Como é que você vai levar o cara lá pra cima? Não dá, volta. Não, não dá pra subir por ali, ó? Não, não dá, eu acho, aqui. Porque tem água, não sei se ele... Não, ali, aquela volta ali, assim. Não, isso aí... Tem um porco lá, ó. Tá bom. Aqui. Lira. Ah, eu acho que não vai... É, tá bom. Então vamos lá, tá bom. O zumbi vai sumir. Vamos tentar levar esse panda pra lá. Ah, mas ele é muito lento. Isso é. Vamos acelerar aí. Tá bom, vamos acelerar essa parte. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Eu vou ter que largar o bambu pra construir uma ponte por aí. Não, ele deve passar na água. Toma. Não sei. Vem aqui, meu amor. Geralmente não. Não, vamos lá. Aqui é o bambu. Tá ficando de noite, pai. Ai, Lucas, tá ficando de noite. Como é que a gente vai fazer? Vou construir uma casa aí pra ele. Não, acho que vai dar pra subir. Vai? Vai. Como? Nossa, achei que era uma bruxa ali. Ai, meu Deus. Tá pronto. Volta com o bambu na mão. Tá, não sei. Tá, tá bom. Não, não. Tá sim. Tá não. Agora tá. Ele não tava. Ele tem que olhar pro bambu. Não vai quebrar. Vai, vai. Vai quebrar o bambu. Não vai, não vai. Só não vai dropar nada. Vem cá. Vem cá. Ele não sobe. Ah, tá, sobe. Tá. Volta. Tá olhando o bambu? Sobe um degrau que ele vai. Ó, o bambu. Ele não tá alinhando agora. Meu Deus. Ele não consegue subir? Não. Consegue. Ele não tava pra subir muito. Tá bom. Isso. Vem. Vem, vem, vem. Eu tenho que trazer ele pra cá. Isso. Agora, agora... Isso, foi. Isso, vem. Nossa, que... Meu Deus, tá perdido noite, Lucas. Vem cá, pão. Vem. Vem. Ai, não cai não, panda. Pelo amor de Deus. Eu vou destruir essa pedra aqui com o bambu. Isso aí não é panda. Isso aí é tipo uma cabra. Tá subindo montanha. É verdade. Nossa, acho que tinha um creeper atrás dele. Vem, panda. Vamos levar o panda pra nossa casa. Vai ser nosso primeiro pet. Comenta aí embaixo qual vai ser o nome do nosso panda. É isso mesmo. Vai lá não, panda. Vem, pandinha. Ele tá preso na... Tá... Nessa pedra. Na outra também. Não, não. Ai, meu Deus, o panda. Não cai não, panda. Não cai não, panda. Isso, panda. Vem, panda. Vem, panda. Vem, panda. Vem, panda. Vem, sobe, pula. Tem que puxar ele pra esse lado. Pula. O que é isso? Vem, panda. Pula. Vai ser o quê? Vai ser kung fu panda? Eu tô apenaçando nisso. Ai, meu Deus. Aí. Ai, meu Deus. Bota dentro de casa rápido, senão pra esse bicho ir. Eu tenho que trazer. Se eu for pra muito longe, eu explico. Mas eu não posso girar, né? Senão ele... O bambu sai da visão dele. Ele é muito lento. Vem. Depois a gente faz o cercado. É. Os bichos atacam nossos bichos? Não, não. Só nos atacam. Mas se o creeper explodir, perde... Ai, meu Deus. Ele não entra, não. Ele não entra? Não. É muito grande? Acho que sim. Não, acho que é porque tem a porta. Só se fosse quatro, a espada já tava bom. Mas como tem a porta, ele não tava conseguindo. Vem, panda. Vem. Vem, panda. O que é isso? Não. Vai, vai. O que é isso, panda? Agora, manda umas tochas aí. Tá, eu vou colocar carvão ali, porque a gente vai precisar. Carvão? Carvão. Não, carvão. Não, peraí. Não bota carvão, não. Carvão deixa pra fazer tocha, que é difícil de achar. Madeira é fácil de achar na... Então tá. Madeira é fácil de achar. Isso, e faz umas tochas. Já fez tocha aí? Bota umas tochas aí nos cantos, nos quatro cantos. Vai ficar pesadinho. Isso, vai ficar mais bonito assim. Acho que é pesadinho. Não, tá bom. Tá bom. Ficou bom. Ficou bom. Bota uma no meio. Não, acho que não precisa não. Tá meio no meu lado. Tá no meio da parede. Aqui? É. Não, eu acho que não. É, tá um tiro, tá um tiro. Olha o panda! Temos um panda! Olha que bonito. Ele comendo o bambu. Agora, vai ali do lado de fora e bota uma tocha em cada lado da porta. Aqui? É. Isso. Ó. Aí. Não, calma. Deixa eu trocar assim. Não. Acho que eu prefiro... É, eu prefiro isso. É, eu prefiro isso aqui. Foi melhor. O panda tá no meio. Ele quer vir... Ah, então ele já tá te seguindo. Você não tá nem com o bambu na mão? Não, acho que não tá. Acho que foi só coincidência. Olha lá. Ele quer sair! Foi só coincidência. Foi só coincidência. Mas não tá melhor. Eu acho que ele tá te seguindo, hein? Como é que você não tá fazendo? Deixa o Nambri aqui e ele estiver aqui, que ele tá me seguindo. Ele não tá me seguindo. Então, ele vai vir aqui quando abre, que ele vai crescer. Depois a gente tem que construir, então, o cercado dele. É. Então, já fez ali? Vamos fazer o telhado. Sete vidros. Só? É. Tem uma hora pra fazer. Coloca. Dá pra colocar. Quer ver? Sobe aí. Porque eu coloco assim, né? Tipo, aí eu coloco aqui, né? Isso, isso. Exatamente. Ó, não pode errar, porque senão... Senão... Não dá pra colocar o vidro de volta. Tipo, você destrói e não dá pra pegar de volta. É exatamente isso que eu queria. Será que vai ficar bonito, hein? Acho que vai. Acabou? Não. Tem mais que tá fazendo? Tem mais que tá fazendo. Tem uma hora pra fazer. Então deixa fazendo. O que mais que a gente pode fazer? Já vamos começar a cavar o nosso... Vamos colocar. Vamos... Deixa eu fazer a mesma. Isso aqui. Cara, não vou fazer. Pedra eu tenho bastante. Fazer cama. Pronto. Vou fazer minha cama. Isso. Faz a cama. Pega isso. Quatro, três, um... Acho que é assim que se faz. Aí, foi. Ah, ele não ensina como é que faz? Ensina. Pode ver. Como é que eu vou ficar aqui? Boa. Dá pra dormir agora. Eu quero só ver uma coisa. Será que, ó... Eu quero ver. Tem três vidros. Se eu dormir, quando eu acordar, vai ter três ou vai ter mais? Vamos ver. Feito. Acho que vai ter mais. Espero que tenha mais. Quatro. Acho que não adiantou, não. Não, adiantou, não. Foi só coincidência. Porque, tipo, no tempo de eu deitar ali e ele contar, já subiu. Vamos lá, peraí. Vamos... Enquanto faz os vidros lá... Olha, só tá muito bonito. Vamos fazer o quê, ó? Vamos ver se tem mais uma coisa pra fazer. Tá porque é que faço cercado pro panda, mas vai precisar pegar mais... Ah, vamos pegar mais madeira. Vamos fazer um cercado pro panda pra ele não ficar preso aqui dentro da casa. Tá. Vamos pegar um pouco mais madeira. E depois dá pra plantar bambu? Plantar bambu pra ele. Então bambu tá bom. Dá pra plantar, eu acho. Vou pegar essa madeira aqui mesmo. Esse aqui é bom pegar qualquer tipo, mesmo que seja pra usar ali no... Ou pra fazer graveto, ou pra colocar no... Na fornalha, enquanto a gente não tem muito carvão. Se a gente achar muito carvão, vale a pena começar a usar, porque a madeira gasta mais. Entendi. Mas a madeira é mais fácil de achar. Não, mas gasta bem mais. E você pode plantar árvore também. Não, isso demora muito pra crescer. Ó, o objetivo dessa série é a gente ir até o final, hein? É. Lucas falou que consegue. Eu duvido. Eu consigo sim. Ele falou que ele consegue matar o Ender Dragon. Duvido. Consigo. Vou pegar um pouco. Ó, tem uma maçã aí. Vou pegar. Essa melancia foi boa, hein? Uhum. Mas eu não vou mais comer ela, não. É bom plantar já. Plantar. Olha o nosso panda! De capa eu vou fazer mais um. Eu vou ter que pegar mais areia. Eu falei pra você pegar mais areia, rapaz. Olha isso aqui. Isso aqui já foi 20 areias. Literalmente. Porque a gente é 30. Ó, tá bonito, hein? Tá ficando bonito, hein? Olha lá. Olha a luz entrando. Ó, olha o chão. Olha no chão ali. Já dá pra ver ali. Olha no chão. Olha lá, olha lá. Tá bem legal. Depois a gente pode fazer a casa toda de vida. Pode ser também. Ou só... É, pode fazer janela. Dá pra plantar a bomba. Dá. Deixa ali. Tá, vamos então fazer um cercado pro panda. E pra plantação. Mas também já vai precisar pegar ferro pra pegar balde pra fazer plantação. Pra colocar água no balde. Dá pra fazer bloco e melancê. Tá. Ó, cercado de madeira. Será que... Será que... Acho que não podia ter transformado. Ah, não. Pra desgrave. Acho que tá lá em cima, tá? Não é que agora aumentou ali em cima? É bom também pra gente usar arco e flecha. Eita, acabou? Falta uma. Não, Bárbara. Não, Bárbara, eu vou fazer a porta ali. Não, falta uma. Uma porta só. Pode até ser de outro tipo de madeira. Mas peraí, é melhor botar o panda dentro antes de botar a porta, senão ele não passa. Não, não. Não, eu vou ter que destruir, eu acho que só vou fazer uma porta. Pra exatamente ele não fugir nunca. Mas peraí, eu acho que você tem que abrir mais o espaço. Pega o bobo do chão. Pega o bobo do chão. Ah, vai por aí. Ah, então eu já bota a porta antes. Isso. Agora é só esperar ele vir. Não, abre mais um aí. Agora, anda pra cá que ele vem. Não, acho que não é não. Vem aqui, o Kung Fu Panda. Vou até abrir aqui, ó. Eu vou fechar quando ele vier. Ele tentou rodar, ele tá tentando vir. Ele tá tentando conseguir, ele gosta de você. Vem panda, pode vir. Aí, vem panda. Vem. Anda mais um pouquinho aí. Isso, isso. Vem panda. Subi aí, como é que eu subi? Aí. Agora, rola, fecha, fecha. Achei que ele ia rodar em cima dela. É. Achei que ele ia rodar por cima da... Aí. Abre uma janelinha aí pra gente ver ele. É. Pode ser de três. Abre três. Um, dois, três. Pronto, assim. Não precisa nem botar vidro, não. Só pra ver mesmo. Vai entrar um pouco de friagem? Não tem problema. Olha, olha. Tá ficando legal, hein? Uhum. Tá. Depois a gente vai enfeitar mais a casa, gente. Isso é só o primeiro. Esse... Ferro bruto. É novo. Não sei. Eu acho que eu tenho... Ah, isso. Eu ia falar que eu achei que eu tinha que colocar aqui. Ó. Vamos ver o que ele faz. Acho que vira ferro. Ou cobre. Ou... Aí, ó. Barra de ferro. Se ele tivesse mais um, dava pra fazer... O balde pra já fazer a nossa plantação. Mais um. Literalmente. Tá. Vou pegar um pouco mais de ar aí, então. Só ver uma coisa aqui, ó. Tá. Cara, só quero ver. Quero ver o horizonte. Olha que bonito, ó. Olha o zumbi ali. Ó. Começou a chover. Olha. A chuva é igual, né? Mas... A chuva parece ser igual, mas... Tem uma coisa na chuva. O quê? O zumbi não morre fora da água. Ah. Não. O fogo, se diz. Não. O sol, ele não morre, pessoal. Entendi. Porque ele não tá chovendo. Nem esqueleto. Esqueleto não morre. Ah, mas aí você morre. É. O esqueleto é que ele atira de longe e dá bastante dano. Acho que ele vai ficar todo, né? Você acha que tá bom agora, geneleia? Eu tenho 31. Não sei. Quanto você pegou da outra vez? Acho que foi... Não é só menos isso. Ó, agora tá bonito aquela pedra ali, ó. Tá com sombra, ó. É. E pra pegar o peixe, como é que faz? É batendo ou tem que pescar? Eu posso pescar, mas eu também posso fazer assim. E dá pra você pegar o peixe e botar num laguinho perto da sua casa? Dá. Bom, porque a gente pode fazer isso também, hein? Eu acho que... Eu acho que... Eu não sei se eu tenho que pescar ele. Eu acho que... Ah, não. Eu tenho que pegar ele num balde. Sabe o que eu acho que a gente pode tentar fazer também no próximo gameplay? Aquele elevador de água que você gosta de fazer? É, mas aí é mais difícil. É difícil? É que você tem que pegar a coisa no Nether pra fazer. Ah, eu achei que era só com água. Não, você precisa ir pro Nether. Ah, então... Não, dá pra você fazer só com água. Mas aí você não pode fazer muito alto, senão você é mais refogado. Ah, entendi. Então depois a gente faz em outro gameplay, quando a gente for no Nether. Você precisa... Ah, olha o bambu. Já tá crescido. Você precisa de um bloco de... Faz outra fornalha aí pra deixar fazendo... Então tá. Boa ideia. Pega a fornalha. Coloca aqui. Pega a metade das orelhas. Coloca aqui. Coloca a madeira. Pronto. Aí vamos fazer o telhado mais rápido. O bambu já tá crescendo, então vamos fazer uma área pra plantação. Tem porco, porco? Foi pegar pra pegar carne. Olha, tem uma aguinha aí, a gente pode... Outro panda! Será que faz filhotes de panda? Se botar dois? Ah, talvez. Mas aí acho que... Ah, deve ser só pra ele ser a panda. Você coloca bambu, bambu e faz filhotes. Isso. Entendi. A casa ainda tá um pouco feia, né? Mas depois a gente já viu. É, já vai melhorar ela. De repente depois a gente acha um bloco com uma textura melhor. É. Manda aí se vocês tiverem algum pack de textura que fica bom. Isso. Com RTX. É, com RTX pra gente testar aqui. Cuidado aí, vai quebrar o vídeo. Isso. Não sei que tinha quebrado o vídeo, mas foi o meu mais rápido. Não sei o que teve. Não sei o que foi ali, isso é que teve. Ah, agora acho que já fecha. Por isso que três colocou o carro? Só acaba. A madeira acaba muito rápido. Entendeu? Acho que agora já dá pra fechar, né, Ana? Com 13 ou será que não? Não, acho que não. Ana, é quase. Mais ou menos. Uau. Carvão acabou rapidinho também. Não, acabou não. Ele vai fazer ainda lá. Entendi. É porque assim... Ah, fica ali. Entendi. Tá vendo esse fogo aqui? Olha o da madeira. Ó. Acabou de gastar a madeira. Olha o da madeira. Entendi. A madeira é gastar a madeira mesmo. Aí o do carvão. Ainda tá nem chegando na metade ainda. Entendi. O carvão. Eu já gasto toda a madeira muito rápido. Olha só esse pôr do sol. Abre a outra janela aí pra gente ver o pôr do sol ali. Mas... Aqui assim. Isso. Com três de novo. Eita, nóis. Não. Tá com a picareta? Não. Não adianta. Ó. Olha que bonito, Lucas. Olha só. Olha pra trás. Acho que a gente do assim fica bom aqui. Vou abrir mais uma aqui. Deixa a gente fechar isso aí. Vira aí. Deixa eu ver se... Ah, agora não vai ter mais. Olha. Dá pra ver a luz ali. Olha. Olha esse pôr do sol, Lucas. É muito bonito, né? Ó. Que maneiro. Acho que eu já acabo. Vou até tirar o outro. Já dá? Já. Tem nove. Aê! Fechamos nosso telhado. Vou até tirar do outro aqui pra não gastar tudo. Não, não. Vamos fazer mais um baú então. Que o nosso já tá acabando espaço. Pronto. Agora tá com bastante fácil. Vê aí do lado de fora como é que tá a nossa casinha. Ó. Olha a lua. Nossa casa tá assim ó. Tá boa. Tá bonita. É. Tá precisando de uns detalhes. Mas tá bonito. É a casa inicial. Ainda tá boa por isso. Nosso pandinho ali. É. Vai botar uma luz ali pra ele ou não precisa? Coloca uma tocha. Deixa aí. Eita hein. Ó. Agora a gente já tá protegido da chuva. É verdade. Agora a chuva não cai mais aqui. A aranha não sobe até agora também. Não pode vir. Vê a luz da lua por cima. Dá pra ver? Não. Não. Tá muito em cima. Ela já tá muito em cima. Tinha que tá ali assim. Não. Vê se dá pra ver aqui pelo telhado. Ah tá protegido. Ó. Não fica aqui não. É. Ilumina mas é muito pouquinho. É. Porque a gente tá com as tochas. Então é isso pessoal. Gostaram do gameplay de Minecraft? Quer nem ver mais? Então comente aí embaixo. Comente também. O que você quer que a gente faça no próximo gameplay. E para ver todos os vídeos que já fizemos desse jogo. Aperte aqui em cima. E se você ainda não baixou o nosso app. Assista aqui em cima o vídeo que explica tudo que o app faz. Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que já baixaram. E para ver outros vídeos super heróis. E outros vídeos legais. Aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal. Apertar o sininho se já for inscrito. Deixar aquele like muito importante aí embaixo. E de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão. E tchau. Tchau. Aperte aqui para se inscrever. Ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste. Toque um dos vídeos na sua tela e assista.